Nos videojogos e constantemente em jogos, principalmente online, nós temos os caras ali que são os trapaceiros de plantão, porém, alguns jogos eles acabam ali, né, removendo players por motivos um tanto bizonhos, que fogem da alçada de simplesmente o cara tá usando uma trapaça dentro do jogo, ou tá fazendo algo estritamente errado, e às vezes é um banimento meio tosco, e é justamente isso que nós vamos comentar hoje, nós vamos falar que de jogadores foram banidos por motivos tanto estranhos e meio idiotas, pois é, antes de começar o vídeo, não esquece então de deixar seu like, lembrando, vamos ter o sorteiozão aí do Dark Souls, tá, você pode escolher aí qual Dark Souls você quer, pra qual plataforma você sendo um vencedor, acesse o primeiro link na descrição, vai ser feito aí dia 28, tá, domingão aí, nas lives, então acesse o primeiro link, se inscreva lá, e vambora pro vídeo. Vou começar aqui com um dos casos bem recentes que, eu já tava pra gravar esse vídeo, e aí eu aproveitei já, deixa, pra aproveitar o caso do Forza, então, o que acontece no Forza, a galera pode disponibilizar na comunidade, imagens que você pode colocar no carro, tipo, tá colocando lá no meu carro, a foto lá do Evangelho lá, da personagem do Evangelho, acho que fugiu o nome agora, coloquei um monte de adesivo lá, que a comunidade desenvolve e cria. Até aí, tudo bem, o que acontece é que jogos que permitem a criação de usuários de artes ou coisas do tipo, eles precisam ser constantemente moderados, que você sabe que vai ter o engraçadinho pra querer fazer a girombona lá, vocês sabem como é que é, né, a gente sai da quinta série, a quinta série não sai de nós. Só que nesse caso, não foi bem isso que aconteceu, o que aconteceu é que esse cara, ele tava fazendo artes de personagens um tanto mais, ali, sensualizadas, assim, só que não era um negócio absurdo, e não chegava nem ser algo ali, né, tipo, umas 18, assim, que você não possa ver que tenha mostrando coisas e tal, não, não tinha. Mas eram umas 18 tantos zenzuales aí, né, e aí o que aconteceu? O cara simplesmente foi banido. E assim, o Forza 5, que a galera tá falando, que tá banindo a galera por uns motivos muito leves, sabe? Um cara colocou um apelido, um nome dentro do jogo, que relembrava, acho que é uma marca de álcool, uma coisa do tipo, e o cara foi banido, mano, olha que louco. E aqui, né, o cara desenhou uma arte toda, e assim, eu até entendo, eu vou explicar o porquê que eu entendo o lado da Microsoft, tá? Mas eu achei que a punição pra esse cara, o Bonnie Man, esse cara que foi permanente até o ano 9.999, foi algo um tanto, tipo, rude demais, foi um negócio muito pesado, sabe? Pra um desenho de umas artes que não era nada explícito, né, se fosse eu entenderia, né? Então, assim, o que eu achava que deveria ser feito? Pô, remover seus negócios, se não quer que esteja no jogo, sabe? Remove e dar um aviso pro cara, mano, ou um banimento de, sei lá, um, dois dias, né? Ainda assim, eu acho meio fresco. Então, o cara foi banido por esse motivo muito tosco, muito, tipo, leve o que ele fez pro tempo que ele levou de banimento, né? E por que que eu falei que eu entendo o lado da Microsoft? Pelo fato de que a tag do Forza 5, ele é PEG3. Então, PEG3, por exemplo, você tem essa classificação, você não pode nem ter palavrão dentro do jogo. Então, eu meio que entendo, ela tem que deixar um negócio family total ali, né? É um negócio do jogo, da classificação, beleza. Só que eu achei que o banimento, mesmo sendo meio tosco, foi um tanto rude pra esse jogador, assim, permanente, sabe? Acho que não merecia. Vocês vão vendo aí algumas imagens, não é um negócio absurdo, sabe? E, de sequência, nós temos o jogador de Pokémon GO que foi banido por jogar demais, simplesmente. Porque o cara jogou muito e tomou ban. Pois é, isso acontece porque o Pokémon GO, né? Hoje também, acho que tem ainda, mas no lançamento, que ele tava muito mais povoado naquela época, tinha os carinha que usavam o GPSzinho falso, né? Ficava colocando lá. E chegou no nível avançado, que tinha uns programas que faziam rota. Então, se deixasse o programa aberto lá, o personagem ficava andando. Se ele sentava uma rota, eu acho que era algo assim, ou programa aí, automático. E ia pegando os podcasts, tava como se estivesse lá. Então, obviamente, que era em antes que começou a olhar esse da ban. Porém, esse jogador, ele decidiu fazer uma live, até, inclusive, pra doar pra caridade, algumas coisas que ele arrecadasse. E o objetivo dele era conseguir um milhão de experiências em um dia. Então, ele sentou uma rota lá na cidade dele, né? Colocou ali e ficou jogando, tipo, 13 horas direto, basicamente, Pokémon GO. E aí, ele tomou um ban. Mas foi, tipo, foi um soft ban. Foi um ban bem leve, né? Não foi uma penalidade pesada. Mas ele ficou, tipo, 24 horas sem poder capturar nenhum Pokémon. Então, ele ficou banido, basicamente, de jogar o essencial do jogo. Né? Isso porque o jogo achou que ele tava, justamente, trapaceando, né? Estranhou, porque, tipo, o cara tava fazendo a mesma rota, basicamente, por 13 horas, quase constantemente. Fazendo muita experiência, e o jogo acabou banindo ele. Olha que louco. Pois é, se você for muito viciado no joguinho, você vai ser banido. É isso aí que aconteceu com Pokémon GO. Mano, esse aqui, eu assisti lá no laboratório de Zao, na época, tá? É um banimento sobre League of Legends. Que foi, tipo, um tanto bobo, mas, ao mesmo tempo, eu achei que foi um ban justo, sabe? Foi um ban interessante, né? Acontece que no League of Legends, você pode ser reportado pelas paradas. Alguns banimentos, eu acredito, que são automáticos. Aí, vamos ver que você digitou no chacha e banha automático. E tem os banimentos que passam, às vezes, por alguém lá de dentro, né? Que filtra isso, analisa e vê se você dá banho ou não. Antigamente, até o tribunal lá, acho que hoje não existe mais, não. Mas, enfim, e aí, o que aconteceu? O cara entrou numa partida de LoL e foi banido por quê? Porque ele digitou spoiler de Vingadores Ultimato, na época, no chat. Pois é, tipo, por isso que o banho é meio tosco. Porque, tipo, é um negócio totalmente away, né? Não é uma ofensa. Não é algo que, tipo, tem a ver com League of Legends. Um negócio de um filme fora, off, que não faz sentido no LoL, né? Mas, ao mesmo tempo, eu entendo. Foi um comportamento que eles podem considerar tóxico, né? E aí, baniram o cara. Mas, ainda assim, é um motivo meio louco, né? Um motivo meio bobo, até. Se você parar pra pensar, o cara tomou um banimento aí. Foi, acho que, por um período de dois, três dias. Mas, ainda assim, foi um banimento por ter dado um spoiler de um filme famoso. Olha que doideira, né? E um negócio que não tinha nada a ver com League of Legends. Não tinha nada a ver com o FD, o outro jogador ali do amiguinho que tava jogando. Mas, é, é isso aí que aconteceu, velho. Olha que engraçado, né? E, por último, nós temos aqui Overwatch. Overwatch, assim como League of Legends, que a gente comentou, você tem uma gama de personagens que você pode escolher e jogar na sua livre vontade. Se você gosta de jogar só com esse personagem, você joga. Se você não quiser, você não joga. E o cara foi banido justamente porque ele era monochampion. Tipo, ele jogava só com um personagem. Um tanto polêmico, porque o personagem que ele mais jogava era uma Widowmaker. Pra quem nunca jogou Overwatch, Widowmaker é a sniper do jogo. Ou o cara é muito bom de Widowmaker, ou ele é horrível e vai estragar o seu time. Não existe Widowmaker meio termo. Ou o cara é bom, ou o cara é ruim. O que requer uma mira muito boa, um posicionamento muito bom. Enfim, e esse cara só jogava de Widowmaker. Não importa ali o time. Se ele fosse pra balancear o time, ele colocava o Widowmaker. Se precisasse de tanque, ele colocava o Widowmaker. Não tava nem aí, ele só jogava de Widowmaker. O que, pra mim, tipo, não é nenhum crime. O cara só quer jogar com o boneco que ele gosta. E se ele ficar fazendo isso, isso vai diminuir a taxa dele de vitórias. Ele vai ficar num elo mais baixo ali. E o jogo vai ranquear. É o jeito que ele joga. Só que o que acontece? Ele foi banido por causa disso. Porque muitos players aí, né, decidiram reportar ele. Em alguns momentos, porque ele feedou. Então ele, muito provavelmente, era o Widow ruim. E outros, justamente, porque ele só ficava pegando o mesmo personagem. E não cooperava ali com o time em colocar outro personagem. E parece que essa coisa de você não se ajustar à sua equipe quando é necessário. Inclusive, o Overwatch, eu acho que ele implementou uma coisa desse tipo agora. Você parece que tem limite de pegar alguns personagens. Não pode pegar um time full, tipo, DPS. Não pode mais. Pelo menos na ranqueada, não. Mas na época não tinha isso. E aí, eles começaram... Ele começou a tomar report de jogadores que jogaram com ele. E a brisa de banir ele por um período ali. E o próprio suporte falou que isso tava nos termos de uso. Então é meio idiota, mas tá nos termos de uso. Lá você não pode jogar com um campeão só. Se você não for ajudar o seu time. Se não tiver funcionando, é pra trocar o campeão. Pois é. Essa ideia é nova pra mim. Enfim, galera. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like. Se inscrever no canal. Fico por aqui. Um beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. E fui.